Eu quando sento desse lado, daquele lado, pra esse tipo de programa, eu fico muito ansioso. Uma salva de palmas pro Tavares que acertou a tampinha pra dar em cheiro. Sexta-feira, bata a palma pra você. Sexta-feira, não. Sexta-feira, zupiar azul. Eu acertei a sexta, porque hoje é... Sexta-feira, mais um futebol pra você. E aquele famoso Por Trás da Bandeira, que já tivemos o volume 1, temos o volume 2. Chame ali quem vai chamar, não sei quem vai chamar. Eu queria um brinde pra você também, meu querido Xero. Ok, Tavares, e não contavam com a minha astúcia. E no programa de hoje, teremos a segunda edição do Por Trás da Bandeira. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. E hoje nós temos a segunda edição da Gloriosa Por Trás da Bandeira, do Glorioso Por Trás da Bandeira, que você tanto ama. Temos aqui o Green Diesel, famoso ator americano. E o que eu vou dizer pra você? Aquele compilado, engraçado, erro de gravação, tudo, a gente vai ter aqui. E nós vamos começar pelo teste pra cardíaco do Milan, com o Liverpool que você viu, você gostou. E daí o que acontece é assim, ó, a gente tem o roteiro pra seguir e tem que falar na hora certa. Se não fala... E é claro que nós estamos falando da final da Champions League da temporada 2004 e 2005. Ah, já era minha vez? É, esse aqui é o pessoal, o vem, vem, o pessoal gosta de passar no bar, antes de vir, em vez de estar estudando a roteira. Os caras colocam a culpa em mim, mas olha aqui, ó, eles me influenciam, daí chega ali, a gente se perde um pouquinho, né? Eu tava ali, os caras ainda estavam gravando, o outro fazendo bagunça do meu lado, eu tiro a tensão. Quando você vai fazer, quando você vai falar do país que tá sendo disputado, a final, é um país difícil, enrola às vezes a língua, sabe? E é claro que nós estamos falando da final da Champions League da temporada 2004 e 2005. Isso mesmo, e a partida foi realizada lá em Istambul, na Turquia. Na Cortina? Na Cortina. Na Curquia? Na Curquia, você conhece a Curquia, né? Na Istambul, né? Eu pensei que era eu que ia errar, mas eu ainda bem que não foi. Já tô vendo que você pôr trás, a bandeira vai ser um bullying contra alguém nesse canal, mas tudo bem. Se você acha que vai ser um bullying contra alguém nesse canal, você veja que às vezes tem uma rima, e lá tem. E o Cicê, que não tem nada aê? Tem nada aê, não. Tem nada a ver. Ele sabe bem, é mesmo. Vamos, vamos, vamos. Traz a bola de novo, ele tá sabendo legal, hein? Isso só mostra que não tem nada armado aqui no Cigar não, a gente grava dele livre, espontâneo, montado. Não, e como não tem nada armado... Isso só mostra a preparação, o pessoal antes da gravação. Não, eu acho que assim, ó, como não tem nada armado, eu acho que muitas coisas que acontecem formam situações muito engraçadas. Como essa que você vai ver agora. Agora é assim, meu amigo. Se vocês errarem, acabou. Mas se não errarem também, é só a gente marcar e correr com o abraço. O que que é o cara? O cara mandou... Mas mandou muito bem, mano, na fé. O detalhe é que desse dia eu tava mandando em chinelo, né? É? Chinelo do perê, mano. E os caras... Mano, e aquele era chinelo do Espício, né? Que era a tira azul. Os caras estavam zoando que eu fui rastradinho de chinelo. Bota uma cebolinha lá, chala mais lá. Pera aí, pera aí. Dá pra nós fazer qualquer coisa aqui, mas sem barulho, porque eu não imagino. Oi, tá caralho. Já temos um por trás da bandeira, desse por trás da bandeira, que tá entrando agora. Exclusivamente pra você. Não, não, não. Eu sabe como é que eu me enxergo. Depois eu já me enxergo. No futebol do jogo dos torcedores, depois de tudo a preservada que eu fiz aqui, né? Aconteceu um negócio que o mediador quis cortar quem tava jogando. O Cristian Romaldo? Não, você, não. Você é um futebol. Não, 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 não é assim, mano. Mas deixa eu... Não, perdoe. Por favor. Não, não. Corta isso. Dá uma licença, por favor. Dá licencinha pra madruguinha. Por favor, senhor. Eu sabia do pico, dá uma segurada. Não é, dá o pico, dá o pico. Agora eu até perdi uma, senhor. Esse é o famoso, dá uma segurada aí. Mas é que eu pensei que assim, quando eu falei Cristiano Romaldo Néstor, os caras são fanboys, eu pensei que eles iam vir moendo e falaram assim, mas o Cristiano Romaldo, eu queria que ele já viesse nos peitos ali do piazão. E pra quem não sabe, que é o sabido, que eu falei agora há pouco, a foto dele tá aparecendo aqui, o prisionador da RPC. Ele interrompe todo mundo aí o que eles tão falando. No vídeo de bola do Di Stefano, eu tenho um problema às vezes que eu tenho uma dicção meio complicada. e às vezes saem umas palavras, só que o povo não me respeita, porque eu tô gravando, os caras ficam nos bastidores tirando sarro e acontece isso. Após a suspensão do Campeonato Argentino de 48, por conta de uma greve de atletas, muitos jogadores migraram pra outros países. Mano, tá difícil a minha dicção hoje. É por causa que a minha língua bate e ele me dói, cara. Daí seguro a mandíbula. Ah, entendi. A compreensão dos meus colegas do trabalho é sensacional. Eu gostei muito da explicação, né? Porque a língua me bate e me dói. E esse vídeo tava no estúdio antigo aí, pra quem ainda não conhece o estúdio novo, não acompanha as histórias. Vai lá conferir os histórias, porque a gente tá no estúdio novo, tá maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Na terça-feira, quando a gente vai fazer, vai pedir pra você ser padrinho, é, vamos pra câmera 2, porque eu acho que tá na hora... É a câmera do padrinho, né? Tá na hora de você fazer o quê? Você ser o... Nosso padrinho, nosso sócio torcedor aí. E ter acesso a benefícios e brindes exclusivos, né? E eu acho que você tem que seguir a essa ordem, não a que a gente vai ver agora. O que tá aqui na descrição é o link pra você ser o padrinho. Planos a partir de R$1, você não gasta praticamente nada. E acabou, link na descrição. Só que é assim, ó, eu quando fui fazer o padrinho, eu sabia que era na câmera 2. Algumas pessoas vão fazer o padrinho e não sabem onde é que tá a câmera. Pera, pera aí, André Zanetti. Opa, desculpa. Eu não sabia onde que tá a câmera. É que o estúdio é muito grande, né? Não dá pra saber onde que tá a câmera. 10 câmeras, né? Aqui é um Big Brother Brasil, né? Tem tanta câmera aqui. Em minha defesa, eu entrei, porque eu estava lá nos bastidores acompanhando o roteiro pra... Que é grande também, gigante os bastidores. Pra não dar um agafe ali, um erro, né? Que a gente já se perdeu mais. E deu, e apenas deu. E aí eu entrei assim, e de repente, aquelas luzes no meu rosto que eu não estava acostumado e não... Você não é um piada-fama ainda, né? Todo mundo sabe que eu tô gravando e às vezes tem, por exemplo, o Tavares, o irmão Tavares, enfim. Todo mundo. Temos um que tu desnou, quase derrubou, tu temos, enfim. E às vezes o pessoal que tá fora da gravação, às vezes pode ser que atrapalhe, porque, né? Vale lembrar que em 56 naturalizou-se espanhol pra servir a seleção. Se tornou uma espécie de túlio maravilha da seleção. Ah, desculpa, eu pensei em voz alta, perdão. Ué? Ah, eu falei... O que que você tava fazendo, meu querido? Tava jogando um paciente ali que você errou, ele... Eu fui corrigir alguma coisa que ele não errou. Aí eu vi que eu meio corrigi daí. Daí você errou? Errou! Ah, pensei em voz alta. Só que ele corrige, ele vem me cortar, às vezes, pra me corrigir. Esse feito só foi igualado e superado na década de 70 por Cruyff. Aliás, que você já conheceu e já contamos essa baita história. Diga-se de passagem. Porra, você me cortou, bicho. Faltou confirma. Ah, perdão. Porra, você me cortou. Eita, galera. Porra, brincadeira, bicho. Mas eu posso te reclamar que tô corrigando ele. Porra, 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 porra. E hoje, nós estamos numa nova localização. Nosso estúdio está em... Novo Lugar. A gente tem alguns pequenos contratempos aí, que acontecia, às vezes, de a gente estar gravando, e eu estar empolgado na gravação. Mas sabe que dá saudade, né? Dá saudade, exato. Campeonato Espanhol, 53-54, 54-55, 56-57. Que pariu. Olha, Xane, olha. Minha pica, não. Não, não, pode parar. A Duda, um abraço pra Duda, lá. Beijão, Duda. Tamo com saudade. A Duda, que é a irmã do nosso glorioso. Xane. Agora, vamos por trás da bandeira número 1. Que falaram, vai ter react, vai ter react. Por quê? Os três integrantes, você tem que fazer uma foto pro vídeo. Pra tá aparecendo aquela thumb, né? Que já foi explicado, que é a capa do vídeo e tal. Só que tem um dos integrantes que não gosta. Eu acho que não gosta, porque o cara nunca faz a thumb. Cala, senhor. Vamos fazer a thumb, Duda. Coelhinho da Páscoa aqui. Ele quer conversar na thumb, mano. Não tem que, tem que fazer a thumb primeiro, tem que fazer a thumb primeiro. Olha isso ali, mano. E o mais legal é que a thumb termina assim, né? Tá mais um coelhinho. Foi feito na Páscoa. E o que a gente faz, às vezes, o que tá acontecendo aqui, a câmera tá pegando, mas às vezes é fora do quadro e acontece e tem alguns comentários. Eu sei que esse, o que você vai ver agora, é um compilado de coisas bem anormais, sabe? Porque daí você manda um abraço, não sei o que. Sabe aquela bola do basquete? Porque a bola entra e sai, a bola mata ali e sai. Então a bola bateu, a bola... O próximo react vai ter o vídeo do react, mas o próximo react do vídeo do react... Nossa senhora, ó. E a sincronia, hein, papai? E aí, papai? Nós temos que tirar o chapéu dessa piazada aí, que não sabe nem o que tá fazendo. Reclama do bullying aqui em cima de você agora. Reclama do bullying. Só que agora o jogo virou, papai, porque acontece assim, ó. A gente tá conversando e daí tem uns comentários no off aí que é de se duvidar. Eu que paguei essa... Se vocês quisessem, vocês vão tomar essa... Viu? A próxima cerveja que eu vou gravar é o que eu vou pagar, porque eu voltei a beber. Ih! Os caras duvidam que eu trago... Demorou, demorou, demorou. No último... Bom, eu vou falar aqui o que é transferirado ao último futebol aqui. Mas essa é aquela indireta, assim. Bem direta, né? E no futebol da Copa 2014 eu fui explicar o porquê da Thammy, mas é que pra mim ficou incômodo. Não sei se só pra mim. Vamos ter que fazer a Thammy. Eu vou fazer a Thammy assim, ó. Eu vou... Cara, eu sou a Alemanha. Eu sou a Alemanha, então... Eu fui explicar, porque parece estranho. Eu tô fazendo contra o Brasil, mas eu não tenho problema. Eu tava com a camisa do Dalibay. Tava com a camisa da... Não, não. É, o Thammy se queimou agora. Mas eu entendo, eu entendo, porque, né, eu tava junto ali e eu entendi a referência do 7. Vamos continuar assim, meu. E já no estúdio novo, a gente foi gravar a Copa 2014 e parece... E pra quem sabe dos bastidores, bem dos bastidores, sabe que esse vídeo deu muito problema pra praticamente tudo. Seja pra produção, lançamento do vídeo e tal. E no bastidor também deu uns probleminhas aí que o pessoal tomou um susto. E eu, sabe o que eu acho mais engraçado? A reação do meu irmão, o meu Lardo, né, que ele tava aqui assim, ó. Não sei, ele tava meio meditando, né, que ele tava aqui assim. Daí eu derrubo a garrafa e ele fica assim, ó. Tipo... Ele nem viu o negócio que derrubou, nem caiu. Quando uma garrafa tá pra cair, é o meu coração que tá indo ali, né? Mas o meu coração não caiu, eu segurei, garrafa. E você já viu no Por Trás da Bandeira, volume 1, que o Eduardo tem mania de cortar o Alexandre nas aberturas. E no resumo, naquele resumão dos campeões estaduais, a gente teve também uma garrafa. Se me ver agarrado com ela, separa que a briga tá ligada. Eu só quero definir, só antes de você começar. Ele já fez o começo agora, garrafa. Não. Resumo de... Ah, Guento, tudo muito espontâneo aqui, né? Eu acho que a vez de falar, eu pego e falo, não é isso? E o cara mandou uma dona Gigi ali, que também é um grande clássico aí da música brasileira. Você sabe que a gente tem o nosso conhecimento sobre futebol, mas a gente tem, estuda, se prepara pra fazer o vídeo. Só que às vezes pegam a gente meio de calça curta ali... Prevenido. E não tem o que fazer. O Beto Mário fala só com uma campanha boa. O último time que teve uma frase no escudo foi o próprio CSA. Então, 18 anos, se eu não tô enganado. O editor que me corrija, se eu não me engano, é 18 anos. Não, nós queremos saber a frase. Não lembro, eu não sou o torcedor do CSA. Eu não sou o torcedor daí, não adianta. Caramba, eu não sei, foi a pessoa pelas metade aí. Não, eu não sou o torcedor do CSA, eu vou ter que saber isso aí. Porque o CSA foi fundado num ano muito importante pra história da humanidade. Que foi? Ah, mas daí. Pra me redimir, é, união e força fica a frase. Um abraço pra todos os torcedores do CSA. Tendo um negócio que aconteceu no Vida de Bola do Dirceu Krieger. Nosso Piá de Barreirinha, Cidade Luz dos Pinhais, Nessa Mata Coritiba, né, Álvaro? Elos todos do Dificio Krieger, de todas as Cidades do Sul. Vamos assistir que foi o talento de um dos integrantes do canal. Aquele brocha, vai buscar meu pai. Aquele brocha, vai buscar teu pai. Não vai, aquele brocha, vai buscar teu pai. Aquele brocha, vai buscar teu pai. Ó, pisadinha. O cara é parecendo esse Ludmilla ali. Eu só tô esperando o GIF, disso aí que até agora eu não vi, hein. E nos pitacos do Brasileirão, a gente se prepara pra fazer e os caras tiram da minha cara que eu sou o Faustão, porque eu venho com um papel. Só que nesse dia eu esqueci. E que você vê aí, Flamengão, vai levar esse ano, vai ficar no cheirinho. Esqueci o meu papel. O Piário traz a colinha dele, né, vai ficar dentro. É o papelzinho da Faustão, né? É o papelzinho da Faustão. É o Oscar Rancho da Faustão. Um abraço aqui pra Giovanna lá de Cristóvão Colombo, lá do Colombo do Paraná. E no futebol a gente tem as funções. Às vezes o cara fala, mas o cara tem a função de ter mais dados, o outro tem mais não sei o quê. E o Alexandre em si tem uma função específica no futebol. São muitas funções, né? Eu tenho mais dados. Ah, eu tomei um monte de silitrão. Sim. Você é o cara que mais come e bebe no futebol, né? Cara, cada um tem uma função, né? Vocês falam pra caralho, eu sou o cara que bebe. Boa função aí. Eu sou o cara que bebe. Vocês falam, eu sou o cara que bebe, né? Ou seja, né? Você pra câmera dois. Temos os quitoots. E ainda tem um restinho aqui, nós vamos comer até o fim do programa, nós vamos tá... Tem porque é o segundo round, né? É o segundo round, mas nós vamos comer. Só que às vezes chega numa parte do programa, acabou o quitoots, e daí sobra um negocinho, às vezes só um salgadinho, um amendoinho, um negocinho. E tem o motivo que o cara vai pegar o último, né? Alexandre, eu vou comer as jujú, cebola pra você não comer, pra daí você ficar sossegado. Alexandre, eu vou comer a última cebola pra você não comer, pra você ficar sossegado. É o cara que acabou de falar que vem só pra beber, então ele vem só pra comer também. Deixa pra mim, né? Eu quero saber se alguém tem algum recado, porque tem um negócio rolando nesses... Eu tenho. Nesses Instagram, né? Mas eu vou falar uma coisa que tá aqui, ó. Eu tô na goela, ó. Me indica, me indica, me indica. Eu vou falar uma coisa que tá me incomodando muito, porque eu achei que o pessoal ia querer muito isso aqui. Ah, a galera não quer, eu acho que não quer. Mas se não quiser vai ficar pra nós, porque é o seguinte, vai lá no Instagram, curte a foto, marca 3 amiguinhos, se inscreve no canal e curte a página no Facebook, que você estará automaticamente concorrendo. É uma camisa que vai ser sorteada no dia 7 de junho de 2019, depois de Cristo. Qualquer dúvida, entre em contato com o canal. E eu falei o que tá falando. E o Dona Goela, muito obrigado por acompanhar. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo. O que que você achou do Por Trás da Bandeira, né? Dois? Vamos ter o três? Quero que você comente aqui, se vai ter o três ou não vai ter. Vai. Se inscreva no canal, tem que ter cinco troços aqui pro cara acertar. Ative o sininho. Olha lá, gordão. Tamo junto, é nóis.